Música Enquanto eu vejo você do outro lado, aqui do outro eu consigo me orientar A cena repete, a cena repete, chama minha amada, aquilo que eu dou, eu deixei de acreditar Tua palavra, tua história, tua verdade fazendo escola, tua ausência fazendo silêncio em todo lugar Metade de mim agora é assim, meu lado é o princípio e a tua saudade no outro aluno Força e coragem pra chegar no fim, e o fim é perto e incerto Depende de como você, um novo credo A fé que você depositei em você e só Vai! Só enquanto eu respirar Vou me lembrar de você Só enquanto eu respirar Só enquanto eu respirar Vou me lembrar de você Só enquanto eu respirar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau